O cara é alto, é madrugada. Tanto é hoje que pode ser que a parte principal da igreja Pontal atingida deve ser reaberta na verdade de hoje. E depois nós traímos as calças, as transversais que chegam na Pontal. São os acertos das esquinas, os coelhos, os passeios e tudo. Fazer tudo aquilo que necessariamente for possível. Eu pergunto ao Capitão Sócrates, o senhor gostaria de fazer muita palavra neste momento. O senhor falará com o Capitão Elias. Elias, então eu passo a palavra ao senhor, se o senhor quiser apresentar alguma coisa. Nós temos o nosso secretário aqui, que vai apresentar um alavante, toda a drelagem feita sobre a ordem do Paxino, desde os anos de 2010. Aliás, o único governo que existe drelagem nessa cidade foram os braços. Aí já fiz esse ano da Getúlio, lá na Avenida da Terra, Judélia, acima da Getúlio Vargas. E nós vamos prosseguir nessa cidade. E nesse momento nós estamos fazendo o projeto Corte da Lagoinha, onde a primeira parte é o desastregamento das duas empresas do Santos do Luzia. Depois será a lavação naquela rua que passa ao lado do Camarulco, a recuperação da regra do Camarulco, e também continuando a recuperação de toda a trajetória ali da Lagoinha, sempre eu senti que lhe dá que as águas se colmejam para a Avenida Rua do Paxino. Já fizemos captação dentro da Fonte do Tema, no bairro Brasil, no Cedro do Mundo, várias regiões. Fizemos a captação de água. Ali no Parque Sabiá, que é do alto de Santa Mônica também, que cai sobre a revenda do Parque Sabiá. E vamos dar continuidade ao que é necessário ser feito. Vai na volta existir uma chuva de 73 milímetros em 20 minutos. representa uma chuva de 220 milímetros feita a projeção para uma área de chuva. Portanto, eu passo a palavra para o Dr. Capitão Sócrates que eu gosto da bandeira do pronunciamento da Polícia Militar. Bom, senhor prefeito, muito obrigado. Boa tarde a todos. Capitão Sócrates da Polícia Militar. Sou a gente, coordenador regional de defesa civil. E em relação a essa questão do fato ocorrer ontem, assim que nós tivemos o alerta, que teríamos essa questão da chuva, foi sonado o plano de emergência pro biometro vigente aqui no município de Belândia. Ele contempla vários órgãos, como o Polícia Militar, o governo militar, a prefeitura, defesa civil. Para quê? Para que a gente pudesse tentar antecipar e minimizar os danos que a chuva e o alagamento não dá ações causam na nossa cidade. Então, de imediato, o coordenador do nosso centro de atendimentos, ele tem uma senha do aplicativo EIS, que é muito utilizado para isolamentos pela população de forma geral, e ele consegue colocar avisos de interdição de ruas. Então, a partir desse momento, foram colocados os avisos de interdição na Monopaxia, e os demais ruas que dão acesso. As viaturas nossas, elas foram designadas para os locais já pré-estabelecidos, para que a gente quisesse desvios de trânsito e fechamento de vias, assim como o pombeiro também. Já começou a posicionar nos locais onde geralmente tem algum tipo de incidente, para que ele pudesse dar um salvamento mais rápido. Foi o caso que aconteceu com o motociclista que caiu na mudação lá, mas o pombeiro estava próximo, conseguiu fazer o resgate rapidamente lá, e o rapaz não teve maiores perimentos. Então, essa questão desse alerta do aplicativo, isso é muito importante, essa questão da prevenção. Então, a gente considera a população, no medidor do ciclo, quando a gente tiver alguma questão na pombeira, essa questão de chuva, principalmente chuva mais forte, como evitar, para pegar pela mão do Pacheco. Quem for usuário do aplicativo Waze, dá uma olhada lá, a PM vai estar fazendo a sinalização das melhores visas, melhores votos, para que o cidadão possa transitar sem cair nesses locais onde a gente começa a detectar pontos de alagamento, locais que a gente precisa tirar o fluxo de pessoas. Ontem, assim, que a crise foi iniciada, nós temos um centro para todos esses órgãos, ele foi tido para o Andor Pacheco e partiu, cada ente dentro das suas funções. Caso da polícia militar, nós fizemos os fechamentos de vias, fizemos demais apoios que foram necessários. Então, o que a gente precisa passar de início é isso. Eu gostaria que ele vai manifestar o nosso agradecimento a todos os meios de comunicação com locais, local e regionais que atuam aqui no Rio Grande, nos cidades próximas. é muito importante que vocês tenham esse engajamento em nos apoiar, em apoiar a Prefeitura Municipal de Verdade, as instituições envolvidas nessas empreitadas de defesa civil, para que nós possamos levar o mais rápido possível essas manifestações de pontos de interdição, de pontos de risco e, principalmente, a preocupação da Prefeitura Municipal em fazer o reparo e o recorrer. se todos os senhores pareciam as passadas e ainda não vão para chegar agora, os senhores vão montar porque ela está para a gente pronta já para poder fazer o seu tráfego habitual do dia a dia. Então, é muito importante essa união das forças de segurança, do nosso poder municipal, nesse trabalho em buscar oferecer o melhor para a nossa sociedade. Então, mais uma vez, aqui eu friso o nosso agradecimento, a nossa continuidade e respeito à nossa imprensa. tem feito um papel fundamental nesse alerta, nesse apoio à nossa sociedade. Muito obrigado, Pedro. Eu só queria acrescentar o que o coordenador da direita se me disse sobre o Sócrates, com relação ao EIS, a gente tem também, através da Prefeitura, o envio de SMS de previsão do tempo e todas as condições climáticas. Então, é só ligar no exato da Prefeitura, apertar, escolher a opção 7, realizar o cadastro, a pessoa passa a receber os comunicados da Defesa Civil e fica ciente que aquilo ali, naquele momento, o tempo não permite que ela passe para aquele lugar. só isso mesmo. Eu quero agradecer, eu quero fazer uma geral sobre o estudo que o senhor realizou através da empresa em 2021. Sim, Prefeito, é importante o senhor já disse, mas dentro do ano de 2008, nós vimos muitas obras sendo realizadas. É bom ressaltar a nova galeria que foi feita na Rondão Bacheco no ano de 2011, uma galeria nova que iniciou aqui na Rua na Cardoso, em frente ao choque, e que foi feita até a BR-050, e que naquele mesmo projeto, contemplava também a construção de novas bocas de novo, ao longo de toda a Avenida Rondão Bacheco, aumentando a capacidade de captação de água e chuva. A cada 50 metros. Isso, a cada 50 metros. Teve locais que isso ficou até um pouco mais próximo à construção de grelhões, e aumentou bastante a capacidade de escoamento da Avenida Rondão Bacheco. Inclusive, Prefeito, o senhor já comentou no ano de 2021, nós contratamos um estudo a respeito das principais bacias da cidade de Berlândia, e a Rondão Bacheco é essa principal bacia, o principal ponto de deságua da nossa avenida. É bom que todos saibam, a Avenida Rondão Bacheco, ela estuda 12 sub-bacias da cidade de Berlândia. Então, grande parte de todo esse volume de chuva que é escoado, o destino final dele é a Avenida Rondão Bacheco e, consequentemente, o Rio Berabinho. Então, nós estamos falando de uma área de mais de 22 quilômetros quadrados que são captadas e direcionadas à Avenida Rondão Bacheco. Ao longo dos anos, essas áreas, elas vêm sendo construídas, consequentemente encarmelizadas e, nesse estudo agora de 2021, mostrou que mais de 80% desses 22 quilômetros quadrados já estão construídos. Então, isso faz cada vez mais que a água expõe superficialmente e que nós temos que captar essa água ao longo da galeria e que elas mudam de novo. Então, o que aconteceu ontem também? a calha do Rio Berabinho subiu bastante. Nós conseguimos ver que teve um ponto que subiu mais de 2 metros no Rio Berabinho e, como todos sabem, o desastre das galerias da avenida é o Rio Berabinho, que é a sua fossa. E, quando o Rio sobe com isso essa calha, a galeria tem a sua capacidade de escoamento um pouco comprometida. Nós temos dois quilômetros sendo direcionados para o mesmo ponto. Então, faz com que isso tenha a capacidade de escoamento um pouco reduzida. É um fenômeno que aconteceu ontem, como já foi dito. Nós tivemos uma chuva de mais de 70 milímetros em 20 minutos, que representa uma chuva de 210 milímetros, 220 milímetros por hora. Sistemas de drenagem, eles são proteízes normalmente para serem calculados entre 120 e 130 milímetros por hora. Então, nós vemos que é uma chuva incomum. Claro, a bibliografia fala, tem tempo de recorrência de 5 anos, 10 anos, 100 anos. Nós vamos ter que apurar melhor isso que aconteceu ontem, mas diante de nós já podemos dizer que não é um fenômeno comum e que o que aconteceu ontem é bem antigo. Bom, boa tarde a todos. Ontem, a gente observava, a gente tem uma população na Universidade Federal de Verdade, as condições do tempo. Estamos sendo alertados por eles, entre o CER, o professor Paulo CER, a comunicação da geografia, o psicologismo, mas estamos acompanhando isso aí. A gente estava esperando o chuveiro grande, assim, havia revisão, só que foi normal, um período. O próprio Instituto Nacional de Meteorologia não podia desprovisar aquele homem. Mas, o que aconteceu, formou dois comunhinos em cima do Pernambia, e o comunhinos, quando eles formam trovoada, raios, o forte, e as coisas, então, quando tem um chuveiro localizado, muita água, poucos pares de tempo, eu já passei hoje, vou ler novamente que a nota técnica que foi feita pelo professor Paulo César, pelo professor Paulo César, pelo Ivio, sobre o que aconteceu ontem à tarde de verão. Dizem eles que a forte precipitação que a gente viu perante esta tarde foi produzida pela combinação de altas temperaturas e elevou a umidade relativa do ar no final da tarde do verão. Essa condição contribui para, desde o ambiente, pequenos núcleos de estabilidade que geraram predefais, descarga elétrica de antecedores, precipitações que atingiram tanto a zona rural que era no Olímpio, que era e os outros. Primeiro, se adianta-se que essa condição de tempo severa não estava prevista nos modelos meteorológicos divulgados na internet para esses quinto de semana. Por isso, havia previsão para o início do mundo. No perito urbano de Rio Grande do Rio entre 17 e 30 e 18 e 30, formou esse comum na capteira do suporte São Pedro, que já está aí na Coimbra. Sua atuação produziu um pulo de situação nessa região de 75 milímetros e isso até o momento que eles querem pensar na que nós estávamos procurando lá, cuja altura foi suficiente para saturar o sistema de tremal e navial também do mundo do Pacheco de cantando em grande suplemento superficial. Destacamos que, em século do ano, ao conhecimento desse desenvolvimento meteorológico, apesar de comum sua rápida formação no período final da tarde e sua escala produzida faz contigo mesmo que não sejam visíveis nas imagens satélites. Já não está enxergando esse temporal das imagens satélites, nem no radar. Essa condição distributa apontar com hora de antecedência o seu local de formação. Mesmo assim, com essa previsão que poderia fazer o forte calor e o bolojo, daí soltamos um alerta antecipado, estamos em alerta amarela, que pode ocorrer a formação de temporais de Bernardo. as condições do tempo são favoráveis a isso. Nessa época do ano, calor forte, final da tarde foi passando com limpos. Choveu, o novo vídeo registrado nas estações parque samiá, do 16º até as 7º 83 milímetros. Doutor, isso no período do período de 2º no metro próximo da estação. Já que 40 milímetros, estação de São Jorge 28 milímetros, na estação Pombulha, próxima região do Camargo, terminada da cidade do Cusir, 82 milímetros. Na estação centro, 84 milímetros, na estação centro, lá, em 25, em 20 minutos, tivemos 25 milímetros. nenhum suplemento comporre isso, no centro da cidade. No industrial, está com 2 milímetros, e aqui no Santo Amor, registrado aqui no campo da UF, 85 milímetros. Isso tudo é acento para Rondô, com calha, recebe essas águas. Então, dada essa régua, mais uma régua vermelha, peças locais, e se acolha para o Defesa Civil, que é usado, todos os órgãos participaram, Ana Paula estava comigo o tempo todo, tão logo que essa chuva já estava comigo, ele pensava em Parú, acompanhando, e logo, todos os andamentos dessas prevenções, das litigaturas locais, que eles, ficamos até de madrugada juntos, eu era, o Rafael, não se acertar, de todas, talvez, ficamos na rua, a nossa prefeita, estávamos nos acompanhando, o que foi possível fazer, de madrugada, nós fizemos. Assim que nós demos alerta, para que fossem ocupados os postos, lá na rodovia, a PRF estava ocupando os postos na rodovia, se não a gente tiver, ter tido acidente maior, ter caiu, áreas na praia na Mirana, muito alta na rodovia, a PRF sabendo que poderia ir com isso, ele pediu para que se posicionasse, as senhoras se posicionaram lá, as viaturas do Polícia Militário também se posicionaram nessas áreas, sentando, nós estamos com o fogo na rua, todos com a barulha, tá, assim que vem, que iniciou o veneno, mesmo que não vá com isso, o pessoal critica muito aí, na vergonha, liberando, na vergonha, 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 não choca, não fica cobrando a chuva, cadê a chuva? vai chover, vai vendar, vai não 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 vendar, vai não, a pessoa fica criticando, então a pessoa tem que acreditar nos alertas, o alerta é para isso, para a pessoa ficar alerta, para se auto proteger, e se auto criar, para a comunidade, para se proteger, evitar as áreas, tudo merandeses, sabe onde são nossas áreas, as pessoas que estavam com o carro, na mão para ontem, a maioria delas, deixaram o carro lá, sabendo, que o tempo fechou, para dizer muita água, e o tempo deve ter sido isso, nós vamos interditando a rua, está vendo a fala na rua, interditando a avenida, a mão do pacheta, muita água, a viabilidade, você tem um junto com a gente, o carro furou o nosso bloqueio, colocando um buraco, nossa frente, fura o bloqueio, na frente do modelo, anda gritando para o motoqueiro, não entra na bola, perto do viadão do praia, o motoqueiro entrou, e já se rodou na água, o povo não respeita, o povo não tem consciência, e depois, vai comprar a idealização, vai projetar, as vezes o resto do tem cliente, as vezes o resto do tem, o que é 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 o que é, motoristas, eles não respeitam sinalização, eles não respeitam. Por isso, nós temos que não precipitar os motoristas em um momento de chuva fora, eles não respeitam. Quando o carro bico embriagado em outro lugar, furou um bloqueio com duas equipes que pegam o problema do problema, então você entrar, ficam dentro dos buracos, bico. Então, aqui vem, a gente faz o que é possível, ficamos 24 horas, a gente dorme acompanhando, todos os homens acompanhando, só que o próximo tem que colaborar. Quem foi perto do Praia, foi no caminhão e com esquemão de lixo e foi tirado lá. Lixo, pintúrio, não sei onde eles vão, mas tanto lixo para que venceram essas jornadas. E existe uma determinação do lixo que colocamos mais sempre aí, porque só que a gente recorre no lixo, se você as colégios não colocando lixo, não vai nem uma calçada, e entulha na calçada. Mas estamos fazendo isso, estamos deixando tudo pronto e de urgência para a próxima gente que trabalha para já esperar a próxima chuva. Então, a gente agradece o que a gente dizia, tá bom? Para a população acreditar mais nos alertas de defesa civil, acreditar mais, e também valorar a prefeitura, valorar a prefeitura dos motoristas. e depois de pronto. Algum outro secretário que vai fazer algum pronunciamento? Boa tarde a todos Olha, ontem Com esse tromandáculo Que eu deixei na cidade de Rio Grande do Rio Graças a Deus Não teve vítimas Apenas tantos materiais E Após A chuva, a tromandáculo O prefeito Santiago Leão Determinou Para que todos nós Que nós já decidiu A Secretaria de Comidas e o que mais Fosse para todos Para fazer a recuperação o mais rápido possível E isso foi feito Porque ao longo da Avenida Valor Pacheco Existia ao longo dela toda Da Avenida Aqui da Avenida João Dato Passeava a terra do Rio Grande do Rio Existiam muitas placas de assol Ao longo da Via O Santa Vista subiu lá Descendo E foi feito A descrição Desses pontos Ficando Deixado A terra isolada Apenas um encontro ali Próximo A rua Pregado da Sierra O Rio Grande do Doutor Carvalho Então isso foi feito Durante a noite E hoje partiu para a manutenção Com o toridente A imperação do toridente E está sendo feito E para entregar o ar Para o parque possível Ficando A deficiência da Avenida Integrada E ficando Para fazer Amanhã Apenas os portos salvados Com o desafio da Pós-Bus Chegando a uma Muito obrigado Muito obrigado É rapidinho É Você vai dar objetivo É Você deu objetivo Eu lembro que em 10 de 5 de 2001 Onde eu estava nesse propinente Um ativismo para fazer A recuperação da rua do Pacheco Eu falei Seu que deve ter a perda Naquela ocasião A gente estava aqui na Secretaria E eu acho que é importante Salientar Cada intervenção Fica Fala rápido Para que todos com certeza Lembra disso Na questão De captação de água Ao longo da Rondon Quando não foi requalificada Sem É Como eu sei Que é responsabilidade Da captação de água Nós começamos aqui A ser na Anselmo Para as Forças de Água Então Eu fiz quatro receptores 44 De novo Para a gente resolver O problema da Anselmo Nós fizemos Nas vias que chegam ao Rondon Assim Da Receita Federal Até chegar ao Municipal Essas vias que vêm Para o Brasil Essas vias que vêm Se não tiverem Nós fizemos Lá mais novos E construímos Uma cadeia nova Aqui da Receita Federal Até chegar a cada 050 Ao longo da Rondon Tiramos os canteiros Centrais da Rondon Naquela ocasião Para criar mais faixa Desenvolvimento Não foi feito Não foi feito nada Assim aleatório Agora Em volume exagerado E arco Não tem sistema Por mais do que Deve ter conta Ontem Tivemos lá Nos solicitou Para que fosse para lá Intermitamos o trânsito Pedimos a compressão Do pessoal Naquela região Intermitamos 100% Na prefeitura No sentido praia Porque lá não tinha Regência facial E no sentido praia Prefeitura Nós intermitamos parcialmente Porque dava para circular E com certeza Vamos não aberto nisso Até o fim da tarde A gente deve conseguir Liberar a 100% Obrigado Olá, papai Olá, papai Olá, papai Departamento da Imigração Prazer Uma pergunta Eu acho que Todo mundo está aqui Hoje Todo mundo está aqui Qual a última Mais pertinho A última chuva Que a gente teve Aqui na Vialândia Mais precisa Interferiu a Montão Pacheco Foi no dia 9 de dezembro Foi no total De 111 em 24 horas Essa chuva Ela teve o maior Comer na chuva Da parte de noite De ontem Já Em pouco tempo E voltou Interferida a Montão Pacheco Como inúmeras vezes Infelizmente Acontece A Montão Pacheco Tem solução A prefeitura Tem algum projeto Para a Montão Especificamente Até quando O Bernadense Vai sofrer Com os problemas Dá uma volta Obrigada Então Seu nome é Bárbara 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 O grande problema É o volume de água Que cai em poucos minutos Em poucos minutos Vou voltar e repetir Não existe No Brasil E nem no mundo Nenhum sistema De canalização Que sobra Um volume de água De 74 milímetros Em 20 minutos Que corresponde A 210 220 milímetros Por hora Que sustente O grande problema O grande problema É a concentração Caju E poucos minutos Aí não tem sistema Que resiste Esse é o grande problema Mas Você me perguntou Nós vamos fazer Por exemplo Cidade Verde Fazendo Santa Luzia A recuperação Das duas Reprenas Que lá existem Estavam todas assoreadas Vamos fazer O levantamento Da rua ao lado Do Camarul Que também Seca Aquela outra porta Vamos recuperar A estrela do Camarul E vamos descer Para ter muitas recuperações Ao longo Do Corpo da Bahia Para evitar Que essa água chegue A avenida A rua ao Pachê Como nós já fizemos aqui Vários e vários quilômetros Dos anos Que aqui estive E nesse corretor negro Fazendo ações Ajuçantes Da rua ao Pachê Porque a rua ao Pachê Que é um vale Alguém disse Aqui lá São vinte e nove São vinte e dois quilômetros quadrados São vinte e dois quilômetros quadrados Vinte e dois quilômetros quadrados Então a água corre Para um lado Então nós temos Que habitar hoje Em cima Para não deixar Esta água chegar É o que nós estamos fazendo A cada momento E a cada ano E esses projetos Eles estão em andamento Eles tentem a resolver O problema da rua ao Pachê Ou ainda não Nós vamos fazer Tudo que tiver A nossa oportunidade Só vou voltar A insistir nas coisas Pelo público Se cair o volume De setenta e quatro quilômetros E vinte e luz Não tem Sistema De captação De água Que suporte esse volume Nem o Berlândia Nem o Brasil E nem o mundo Então o senhor falou É A gente tem um problema Nos outros bairros Que acaba que a água desce Toda essa vida Ela não está cheia E a gente tem o crescimento Da zona sul Do shopping barco Dos outros bairros Então a tendência Que isso Nos próximos anos Piora Digamos assim Isso pode piorar ainda mais? Não Nós vamos fazer tudo aquilo Que for possível Para não piorar Agora vou voltar a insistir Se for uma chuva normal De cento e vinte milímetros De cento e vinte milímetros De cento e vinte milímetros Em uma hora Daquais Nós temos estudos Sobre isso aí E é o regramento que existe Em drenagem Aí nós não teremos Problemas não Agora se voltar a chover 74 milímetros Em vinte minutos Pode ter certeza Que nós teremos problemas Obrigada Olá Boa tarde Marielle Eu sou de Arnaldo de Águilândia Prefeito A gente pode perceber ali Principalmente em torno Do praia Do clube Várias casas Que também foram atingidas Existe algum desapegado Ou desadulhado Em drenagem Toda a equipe Estava na rua Ofereceu Todo apoio A população Inclusive Ofereceu Inclusive Para levar Até isso Agora nós estamos Aguardando a avaliação Da defesa civil Que deverá chegar aqui Para nós possamos Fazer uma avaliação Melhor Dos fatos Que aconteceram Obrigada Olá Eu queria saber Qual foi o prejuízo De tudo isso Se a gente Se é que a gente Já pode calcular Esse quilômetro Olha Veja bem Graças a Deus A primeira coisa que eu quero dizer Não houve mortes Esse é um prejuízo irreparável Agora Agora O conceito da Rondon E lá as ruas que Comércio da Rondon Estou de 350 400 mil reais Aproximadamente Só de homens Só de homens Esse prejuízo Só de homens Quanto? Esse prejuízo Só de homens De homens Quilômetros O senhor consegue responder Nem um quilômetro Nem um quilômetro As faltaram Eu vou Um trecho E por lá Inscreva E aí Boa tarde Carolina Obrigada Boa tarde Gostaria de pontuar O comentário Do promotor Fernando Martins Ele falou a respeito De uma questão De planejamento De risco Para a Ubeilândia Além das questões Já apresentadas O que nós temos aqui é para aleijamento e prevenção, junto com a Polícia Militar, Bombeiro, Prefeitura e todos os órgãos ligados à nossa Prefeitura. Inclusive, nós temos uma comissão, é, como é deve, está aqui, todos que participam aqui, dizem que trabalham 24 horas por dia, todos não desligam o celular e todos estão atentos a qualquer incidente da nossa cidade, seja na chuva ou seja em qualquer outro período. Esta comissão aqui nunca está desativada, ela sempre está alerta para qualquer vendedoridade para tomar uma posição. Agora, com relação aos projetos da Prefeitura Paz, aqui, que também poderia ser uma parte de prevenção, todos eles obedecem rigorosamente notas técnicas de engenharia. Cada canalização, cada galeria que é construída na Prefeitura, são construídas em cima de normas técnicas de engenharia e o que a norma recomenda. Prefeitura Paz, referente a essa recomendação ainda, a Prefeitura já recebeu essa recomendação, o que foi feito pelo IPF, pelo IPF, gestão ciente, referente a recomendação? Não, eu não tive tempo ainda de ver essas coisas, eu estou cuidando das outras coisas hoje. Mas isso não me preocupa, não, porque nós vamos estar com muita tranquilidade respondendo ao Ministério Público. Certo. E a pedagogia que vocês vão falar é da Minervina. A Minervina não é a gestão, é essa parte da Prefeitura, é o limite, é uma avenida... Então o anel viado sul também que está interrompido é a TR. E a Minervina, eu não posso pôr uma máquina da Prefeitura lá, fazer investimento lá com dinheiro municipal. Por quê? Lá é um território federal. Mesma coisa é o leal viado sul que bombeu ali o... O erro, ali o ETR. Eu também não posso pôr aquilo ali a justiçao do Estado. Sim. E isso aconteceu desde outubro. Em novembro a Prefeitura já solicitou retorno para o DENIT referente à questão da Minervina e o DENIT chegou a dar um retorno. Enfim, e a gente também não tem esse retorno. Eu queria saber qual o único retorno que a Prefeitura teve referente à Minervina. A semana passada, não foi? Dez dias, aproximadamente. E a gente tem algum que correr lá para o DENIT? E o DENIT retornou oficialmente, não entrou logo? Não, aliás, também vamos lá no secretário. Nós cobramos há dez dias, aproximadamente, e nós não obtivemos retorno ainda do DENIT. Entendi. O senhor falou agora, portanto, da questão da... Tirando a Minervina nos outros pontos da cidade. Referente aos projetos, eu queria que o senhor citar, eu queria citar também na instituição de divulgação, quais são os projetos que o DENIT tem um rigor referente aos problemas da chuva? O senhor falou referente à lourinha, enfim, quais são os que a gente pode citar agora em andamento? Em andamento, nós vamos fazer esse projeto da Goi, o estudo de engenharia que foi apresentado a nós no ano passado, para medir as capacidades das galerias, a capacidade de sustentação das empresas, porque a prefeitura tem que estar dentro dessas coisas e, portanto, tudo aquilo que a gente precisa fazer, para o logamento dela. Lógico, evitar qualquer tipo de desastre, a prefeitura sempre está amanecendo. Acho que não é comigo, não. Acho que não é comigo, não. E o Berabinha, que o pessoal do Instituto Ontem subiu esses dois metros, né? Tem risco do Berabinha? Tem risco de transportar? Qual é o risco do Berabinha hoje que tem? Tem algum risco referente ao que a gente tem algo que a gente pesa essa quantidade de estudo que eu não esperava e só lhe acontecer? Tem risco autorabilitário? Não. Esses estudos aqui mostram exatamente isso. O Berabinha sobe momentaneamente no decorrer da chuva, mas em questão de 15, 20 minutos após a chuva, ele já abaixa bastante o seu nível. Então, não apresenta isso para aquela população. É claro que as construções irregulares que estão nos locais devidos, construções irregulares que estão dentro de ABD, mar e rio, e essas sim podem estar expostas à população. Sim. Passo de ajudar a minha parte da DC Legitando, ele já. Ele só falou sobre um custo de R$ 450,00, né? Esse valor, ele já é previsto? R$ 250,00 a R$ 400,00, aproximadamente. Perdão, não se voltei. Aproximadamente, os estudos foram apresentados hoje, esse conselho da Rondonha e as ruas adjacentes, com um recalindor de R$ 350,00 a R$ 400,00. Ótimo. Esse valor, ele já estava previsto. Enfim, e a gente sabe que essa é uma primeira obra, é uma obra de reparação, né? Se der outra chuva, infelizmente, vai ter um lugar. para entender sobre o valor gasto e se ele já é previsto pelo município. Olha, para essas fatalidades, o gestor público nem se virá. É o que nós fazemos. Então, o recurso será para a secretaria correta e será pago. Por exemplo, saúde pública. Quem é que iria me perguntar, algum dia, se eu chegaria a gastar 33% do meu orçamento em saúde pública? E estamos, de novo, enfrentando uma fameria, uma gripe, e um grande desarranjo da nossa sociedade com essa nova cega que está por aí. E eu tenho que enfrentar. É obrigação minha. E outra coisa. Eu tenho que gastar em saúde pública até 15%. A minha função em saúde pública é a atenção primária. Eu faço média e alta complexidade entre coisa que não é função do município, e sim do Estado e da União. Mas, quando eu não tenho competência para fazer, eu não posso até chocar o olho. Mesmo na coisa, é um desastre. Ou eu tenho que buscar solução para resolver. Qual é o problema? Deixa eu só falar um pouco dos investimentos de terenagem que você perguntou. Em 2017, nós tínhamos aí alguns problemas que nós vimos. A exemplo da Mereira Getúlio Vargas, bairro Comuní e bairro São Lucas. Nós pontuamos esses pontos mais críticos e estamos desenvolvendo projetos para ele. Então, bairro São Lucas, nós concluímos agora no final do ano a terenagem do bairro, tirando grande parte daquelas inundações que aconteciam. Getúlio Vargas, nós fizemos praticamente três quilômetros de rede que está enterrada lá, e que, felizmente, nós não temos mais que acontecer aquelas cenas da Mereira Getúlio Vargas, de casa e até várias. Não é diferente do que o prefeito falou do pobre Clagoinha. Nós sabemos que o pobre Clagoinha hoje é responsável por grande parte da vazão, chega na Mereira Getúlio Vargas e contratamos um projeto para lá. Então, nós temos que treinar a gente nisso. Conforme a cidade vai crescendo, nós vamos identificar quais são os problemas e resolvendo cada um. Obrigada. 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 Obrigada.